Ainda está lá, chefe. Alto e claro. É, e eu não gosto disso. Patin. Não mudou o capitão. Há alguma providência do capitão, senhor? Foi recusado o sinal de reconhecimento. Então, temos que classificá-lo como objeto voador não identificado. Não há dúvida nenhuma. A armada inteira encontra-se em prontidão geral. A encrenca agora é séria. Estou tendo uma resposta, senhor. Ótimo. Intensifique. Sim, senhor. Almirante. O que eu não compreendo é por que vamos procurar um desvoador no fundo do oceano. A última vez que o viram mergulhava no oceano nesta área. Ah. Derrubado, senhor? Não sabemos. Podia ser defeito ou estar se dirigindo a uma base secreta. Nelson Alcivil. Temos uma reação no traçador, possivelmente o UFO. Vou submergir para a melhor leitura. Muito bem, senhor. Ficamos na escuta. Boa sorte. Ainda está reagindo? Sim, senhor. E mais forte. Rumo 04 graus. Ainda está em contato? Sim, acho que o Almirante encontrou o UOL. Está ligado com o subvoador? Sim, senhor. Almirante, aqui é Crane. O que está lendo? Estamos tendo sinais firmes de radiação do fundo, do mesmo lugar onde foi avistado o UFO. Pode triangular a localização exata? Então, Kowalski. Não, senhor. Mas nós chegamos cada vez mais perto. Ainda não, mas poderemos logo mais. Muito bem. No momento que tiver um ponto definido, pode avisar. Depois eu vou andar fora daí o mais rápido que puder. Eu concordo. Pode aguardar. Será que ele achou algo? Parece que achou. O ataque veio de uma base secreta e o nosso satélite de observação confirma que não é em terra. Mas dá um bocado de oceano para revistar. Sim, mas... A base tem que emitir certa quantia de radiação. É o que Kowalski está apanhando. Não se aflija, Chitty. Estamos chegando neles. Nós descobriremos os discos voadores. Almirante, o sinal está mais forte. Sim, senhor. Bem nessa direção. Então achamos. Dê-me o alcance estimado e eu informarei o civil. Alcance estimado. Ainda tem um sinal? Isto ficou morto. Perdemos toda a força. O senhor, veja. Aquele fogo lá. Sim, eu o vejo. Ele vem contra nós. Fox Filme do Brasil Apresenta Viagem ao Fundo do Mar Escolando Richard Beja E Dave Hedson Versão Brasileira IC Sampano Ataque Atores convidados Skip Homer E Kevin Hagen SV1 ou civil? SV1 ou civil? Responda. O que há com vocês? Respondam. O que há com esta ligação? Eu não consigo resposta. Nosso contato interrompeu, senhor. Não sintonize o subvoador. Continue tentando. Sim, senhor. Paterson, em que ponto está o subvoador? Nós o perdemos, senhor morto. Não há contato. Do que você está falando? O subvoador está lá. Fisicamente está lá. Você tem que receber um eco de volta. Lamento, senhor, mas não há contato de sonar. Chip, você tem anotado a última posição? Tenho marcada aqui no mapa. Vamos para lá no máximo. Pois não, senhor. Total à frente. O que é que há com o sonar? Acabo de verificá-lo eu mesmo, senhor. Não há nada errado. Olha esse perfil. Então, por que não temos contato com o subvoador? Bem, senhor, só há uma explicação para isso. Ele já não está mais lá. Prossega. Lhe não há nenhum defeito no sonar. Pois algo aconteceu ao subvoador. Mas o que aconteceu? Os discos voadores. Pode apostar que é. Fogo. Uma verdadeira parede de chaves. E vamos direto a ela. Total à ré. Total à ré. Emergência. Total à ré. Sim, senhor. Capitão, o calor está deixando os homens loucos. Vamos emergir depressa. Soltar todo o lastro. Proa e popa. Flutuação total. Não responde. Tragarmos os homens, senhor. Não faz mal. Estamos soltando o lastro e começando a subir. Controle de danos. Informe. Setores H e J atingidos. Geradores Mestre 2 e 3 inoperantes. Qual é o tempo estimado para reparo? De 3 a 4 horas se substituirmos os principais circuitos. Muito bem. Ao trabalho. Sim, senhor. Chefe. Senhor. Vá à sala de circuitos, dê-o uma mão. Sim, senhor. Senhor. Sim. Se não manobrarmos, como vamos procurar o almirante Kowalski? Não vamos. Respondi a pergunta? Sim, senhor. Não vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL Kowalski, vamos, acorde. Está ouvindo? Acorde. Vamos afundar. O subvoador vai afundar. Temos que sair daqui. Temos que acalmar. Não, temos que sair daqui. Vamos afundar. Pare. Não, não. Eu disse pare. Almirante. Desculpe-me, senhor. Enfim, melhorou. Onde nós estamos? É uma pergunta que eu fazia a mim mesmo. Qual a última coisa que se lembra? Do subvoador, nós fazíamos uns reparos. E uma parede de fogo atingimos. E depois? É só o que eu me lembro. É só o que eu lembro também. Onde estamos? Em boas mãos, senhores. Não fiquem confusos, senhores. Estão numa célula degravitante. Quem pode dizer se eu estou de cabeça para baixo ou vocês estão? No entanto, a questão pode ser facilmente resolvida restaurando a gravidade. Com isso. Que espécie de casa de loucos é essa? Somos prisioneiros, eu suponho. Temporariamente, ao menos. Sou capaz de decidir e matar os dois. Ora, senhor. Você o matou. Você o matou. Você o matou. Muito bem, à vontade. Espero estar satisfeito, senhor. Não, não me chame de senhor. Eu sou o chefe. Desculpe, ainda tenho muito o que aprender sobre seus costumes. Muito bem. Passo para cá. Passar o que, chefe? Sua carteira. Eu não sei onde esconde, mas tem que ter uma. Sinto muito desapontá-lo. Então, onde guarda dinheiro? Seus papéis, identificação. Parece que não possuo nada dessas coisas. Você quer me dizer que veio se aventurar, sem nenhum dinheiro, sem nada? Eu receio ser esse o caso. Está pronto agora para ouvir a minha história? Já sei. Impressões. Eu não o compreendo. Mas saberá, velho. A impressão é uma coisa que não pode pagar. Venha. O MAA fará isso rapidamente. Vamos. Sr. Morton. A turma de reparos informa que os concertos serão prontos dentro de mais 30 minutos. Isso. Como vamos? Os reparos estarão terminados em 30 minutos. E quanto ao casco? Os engenheiros informaram que as placas de reforços estarão no lugar em menos tempo. E poderemos mergulhar? Enquanto não passarmos de 200 metros. Capitão. Senhor, encontramos um clandestino. Clandestino? Impossível. Examinamos cada metro do barco antes de desarpar. Sr. Fichon, aí está. Como se chama? Eu sou chamado Robeck. Como chegou a bordo? Isso não é importante. Vim aqui ajudá-lo. É sobre o ataque à sua frota. O que você sabe sobre isso? Conheço a base de onde foi lançado. Posso levá-lo até lá. É onde seu almirante se encontra preso. O que sabe do nosso almirante? Estou chegando de lá. Tinha um outro homem com ele. Um marinheiro raso. Bobowski. Onde fica esse lugar e a que distância? Uns 30 quilômetros. Não há terra num raio de 200 quilômetros de flúor. Mas há sim, senhora. Uma grande base de ataque de onde podem ser lançadas espaçonaves alienígenas de guerra. Como você sabe disso? Eu acabo de vir de lá. Sou um dos alienígenas. Dentro de 12 horas nós vamos destruir a sua terra. A APPRAFIT usualmente. A APPRAF Our WEM! A CIDADE NO BRASIL Então, Almirante, primeiro experimentou não muita gravidade. E agora demais. Qual delas é que prefere? O que quero saber é... Poucas perguntas. Estou interessado só em respostas. Trouxe sua nave perigosamente perto de nossa base. Por quê? Não estamos perto de base nenhuma. Estamos bem no meio do oceano. O que é que estava procurando e o que é que encontrou? Nada. Eu não sei do que você está falando. E quanto o pessoal de sua tripulação sabe? Não posso responder a pergunta. Muito bem. Posso ser paciente apenas mais um pouco. Até agora vai bem. Os reparos aguentarão desde que não mergulhemos muito em fundo. Senhor, eu acabo de verificar esse clandestino, Robeck. Sim? Não encontrei nada. Nem passaporte, carteira, papéis, nada. Tranquei um xadrez sob as suas ordens. Por que não enviamos as impressões dele para o Washington? Deve ter algo sobre ele. É uma boa ideia. O chefe já tirou suas impressões. Não, senhor. Então vá tirar agora. Senhor, não posso. E por que? Bem, o fato é... Nenhum dos senhores vai acreditar nisso, mas o fato é que ele não tem impressões. Deixe onde está. Agora temos que achar o almirante esta base submarina secreta. Se é que existe. Então, almirante, já resolveu ser mais razoável. Saiba que agora não tem mais chances. Eu quero uma resposta, almirante. Escute aqui, você não morreu ainda, não é? Não estou pronto para que você morra agora. Não estou pronto para que você morra agora. Não estou pronto para que você morra agora. Fogo na sala de circuito. Grupo de incêndio, acelerado. Onde é? Na sala de circuito. Vamos. O que foi que houve com ele? Alguém o atacou, senhor, para poder entrar aí e atear o fogo. Alguém de quem? Só há um estranho a bordo do barco. Robert. Robert está no xadrez. Está mesmo? Alguém foi lá ver? Sim, senhor. Sumiu. Ele está nesta área. Algum lugar. Precisamos pegá-lo a qualquer custo. Sigam-me. No. Ele está nesta área de fungbecue. Ele está nesta área do que atar. Ser do repenso. As armas, tais. A CIDADE NO BRASIL 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 Temos fechado em algum lugar. Vamos, senhor. Está bem, é óbvio. O Robeck pretende destruí-lo se puder. Mas há uma coisa, senhor. Se houver uma chance do Almirante ainda estar vivo, não podemos ignorá-lo. Estamos revistando o barco e vamos achá-lo. Pode suspender sua busca. Muito bem, moço. Dê um passo e atiro. Capitão, preciso falar consigo. Deixe-me entrar, chefe. Feche a porta. Obrigado. Qual é a sua explicação? O capitão está me julgando mal. Eu não procurei sabotar o seu barco. Não é preciso fazermos uma lista de suspeitos. Você é o único. Nem tanto. Posso falar claro na frente desses homens? São de confiança? Completamente. Precisam compreender que vocês são alienígenas para mim. Antes de confiar, preciso fazer uma avaliação. Que espécie de avaliação? Determinar por mim mesmo se vocês merecem ser salvos ou devem ser destruídos como as plantas malignas. Plantas malignas? Senhor, com sua permissão, vou ensinar isso. Está bem, está bem, chefe. Espere, sim. Então decidiu que devemos ser destruídos. E sabotou a sala de circuitos, não é isso? Ao contrário. Minha exploração telepática de suas mentes convenceu-me que são um povo essencialmente da paz. E merecem ser ajudados. É muita gentileza sua. Eu cheguei a essa conclusão quando vi o alarme de fogo. Então eu me libertei de sua cela para fazer o necessário e salvar o seu barco e o seu mundo. Espera mesmo que acreditemos em tudo isso? Oh, não. Sem provas, não. Porém, eu posso fornecer isso mostrando a vocês que não tive nada a ver com a sabotagem. Está bem. Como? Pois, capitão, diga-me. Qual é a área mais vital do seu barco? Em um submarino, todas as áreas são vitais. Sim, eu compreendo, mas há mais vital. Uma área que se destruída mataria todos instantaneamente. A sala do reator. Exatamente. Eu proponho que prepare uma cilada lá secretamente. Sem dúvida é onde irão atacar em seguida. Chefe, eu quero que destaque no mínimo três homens para manter o Sr. Robeck sob custódia dia e noite. Não quero que fique sem vigilância em nenhum segundo. Vamos, Robeck. Chip, eu e você vamos fazer uns planos para pegar um sabotador. Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu não sei. Como já disse, chefe, não posso me lembrar. Não consigo me lembrar de nada. Vocês devem saber onde você e o Almirante estiveram todo o tempo. Não. Lembra de como veio a bordo do civil, não? Vamos, Ski. Pense. Não adianta, chefe. Eu... Não posso. Escute aqui. É o bastante por hoje, chefe. Eu posso fazê-lo lembrar-se. Tenho certeza que posso. Não agora. É um caso extraordinário. Sua mente parece estar totalmente bloqueada. Eu tentei tudo, até hipnose, mas não deu certo. Naturalmente que não. E suponho que já fez o diagnóstico. É uma droga mental, é claro. Meu povo deu a ele e enviou-o a bordo para cometer as sabotagens. Mas não dura. Breve estará bom. Agora já tem a prova da qual eu falei. Está na hora de fazermos planos específicos e salvar o seu mundo. Vamos falar disso em minha cabine. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há muitos de nós em nossa galáxia que acreditam que a paz é o único caminho a seguir Eu sou um deles Com a sua ajuda acredito que podemos evitar que esse ataque se realize Por que eu devo acreditar? Porque já viu o que nossas forças podem fazer Pode ficar sentado e ver se o mundo acabar ou então trabalhar comigo Não tem outra escolha, capitão Está bem, Robert Trabalhemos juntos Ótimo Nossa base é aqui Não pode ser atacada de forma convencional Suas defesas são literalmente imbatíveis Adiante Nós temos que entrar sem sermos detectados Então o guiaria aos locais mais vulneráveis A última vez que entramos nesta área Deparamos com uma parede de chamas que quase destruiu-nos É uma defesa de perímetro externo É uma coisa muito simples, porém, apresenta um problema Capitão Nós detectamos um objeto metálico no fundo a uns 300 metros bem à frente Talvez eu esteja maluco, mas o perfil é igualzinho ao do subvoador Se de fato for o seu submarino voador Talvez tenhamos superado a parede de chamas Ship, irei em seguida Continue o desenho Sim, senhor Ele tem que estar por aqui Tenho toda esta área cercada Não pode escapar Água Água Assim o pegaremos Ele está sedento Fará qualquer coisa só para molhar os lábios Há um regato logo ali Faremos uma cilada para ele Cedo ou tarde Ele terá que vir Chega de descanso Derivamos 250 metros já É isso, Contorno O que você acha? Já estamos perto para a câmera de longo alcance Vamos ligá-la É ele Abandonado Mas não parece danificado Ship, eu vou até lá com o Robeck Prepare o equipamento Pois não, senhor E então? Ainda está muito irregular, senhor Uns 92 agora Atualize bonitinho Sim, senhor Eu vou dar-lhe outra injeção 10 TC desta vez Anote Sim, senhor O que você acha? 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 Eu vou matá-lo. Você não vai atirar em ninguém convosco. Conte por quê. Abaixe essa arma e vamos conversar. Não vou falar com o senhor. Já é um homem morto? Não. Espere um pouco. Capitão, eu. Capitão, eu. Capitão, eu. Felizmente, o Robert tinha a mão pesada com o lápis. Deixou marcas fundas no bloco. Sim, mas ele terminou? Não, não tem falhas. Aqui mostra a entrada. Mas ele ia me dizer onde ir e o que fazer após chegar lá. Quer dizer que há mesmo uma base oculta dentro daquela rocha? Vamos descobrir. Preste atenção, chefe. Se o subvoador funcionar, tentaremos atingir a base. Assim que partirmos na certa, perderemos contato de rádio. E como é que o civil poderá ajudar? Espere aqui. Não se mexa. Poderemos ter de achá-lo depressa. Não mexeremos. Muito bem, chato. Vamos lá. Ande. Muito bem, chato. DEsquuma. DEsquuma. DEsquena, mantaina. Vamos lá. Temos força. Ótimo, vamos tirar nossa roupa e ligar tudo. Verificamos o subvoador. Está em boa forma. Missão iniciada. De agora em diante nós faremos silêncio no rádio. Sim, senhor. Boa sorte. Cuidado! Essa foi perto. De acordo com o desenho de Robert, temos que passar por baixo daquele fogo. Segure-se. Vamos descer. Veja lá. A barreira. E lá está a fenda, exatamente onde Robert a marcou. Aquela abertura? Podemos passar ali? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos na superfície? Nem tanto. Olhe o profundímetro. Estamos nos 300 metros abaixo do nível do mar. Mas há ar lá fora. Não há? Vamos lá ver. Vamos lá. Eu sei que estou debaixo da terra. Mas como é que há nuvens lá em cima? Deve ser um ambiente elaboradamente controlado. Não entendo. Eu não entendo. Eu também não estou muito certo. Mas estou convencido de que há uma espécie de complexo aqui embaixo. Vamos. Vamos lá. Bem-vindo alguém. Alguém ou alguma coisa? Almirante. Voltem. Enquanto podem. Para. Ele está bem? Acho que sim. Não vejo nenhum ferimento. Vamos. Ajude-me aqui. Um momento, Capitão. O que é? Para que lado nós iremos? Eu... Estou confuso. Agora que você falou, eu também. Vou ver se me localizo. Santo Deus da manhã. O que é? Robeck dizia a verdade. Então está dando também. Está lá. Está de fato, Cavaleiros. E agora irão admirar por dentro. Como prisioneiros. Esqui. 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 Você está me escutando? Não precisa responder. É só... Só mexer a cabeça. Ah, não ficaria tão alarmado. Está num sono profundo. É a melhor coisa do mundo para ele. Ele vai ficar bom, doutor? Eventualmente. Tem certeza que Robeck morreu, senhor? Nunca vi ninguém mais morto do que ele. Acaba de fazer um exame completo do corpo. Veja você mesmo se ainda tem dúvidas. Não, obrigado, doutor. Eu aceito a sua palavra. Doutor. O corpo não está ali. Mas, claro que... não é. Não. Senhor morto. Posso falar consigo à sós um minuto? Sobre o quê? É sobre... Robeck, senhor. Ele está morto e eu tenho as mãos cheias com os vivos. Sim, senhor, eu preciso informá-lo disso. O que há? Senhor, eu desci a enfermaria para ver o Kowalski. Vamos, chegue ao ponto. O corpo de Robert sumiu. Como? Sim, senhor. O médico não quis informá-lo pelo interfone. Achou que ela armaria os homens agora. O que houve com o corpo? Não sabemos, senhor. O doutor mandou dois enfermeiros procurarem, mas não há sinal dele em lugar nenhum. Muito bem, deles que continuem. Eu tenho que me concentrar em seguir o subvoador. Se não ouvirmos o capitão logo mais, eu terei que tomar medidas drásticas. Sim, senhor. Eu já vi excelentes sistemas defensivos em meu tempo, mas, de qualquer forma, este é o melhor. Naturalmente, nosso sistema de defesa é quase literalmente inexpugnável. E seu potencial de ataque? Ilimitável. Como deve compreender quando apenas uma espaçonave destruiu uma de suas provas? Uhum. Por que está me mostrando tudo isso? Para que veja a futilidade de qualquer resistência, Almirante. Seu governo encontrou seu submarino. E conhece a localização generalizada desta base. E ordenou um ataque contra nós. Ataque. Precisamente. Considere sua situação, Almirante. Se o seu governo realizar esse ataque, afundará seu submarino. Enquanto essa base ficará intacta. É claro que nós iremos reagir. E destruir toda a grande cidade do seu planeta. E se o ataque for cancelado? Seu governo deve compreender o desespero desta situação. E render-se incondicionalmente. Você espera mesmo que eu fale com Washington e transmita esse ultimato? Tem dez minutos para tomar uma decisão, Almirante. O que você está fazendo? O que é isso? Quando você está fazendo, há três minutos. Tem dois minutos para que venha ir em casa. Raubeck. Como encontrou-nos? Eu sabia onde estariam. Quando recobrei o sentido, saí por sua câmara estanque. Por onde originalmente fui a bordo. Onde está o almirante? Nós não sabemos. Vamos achá-lo. Sigam-me. Vigino de perto. Dez minutos. Senhor morto. O que está apanhando? Bombardeiros da grande altura, vindo para cá. Devem ser os nossos. Provavelmente vão atacar a base. O capitão e o chefe estão perdidos por lá. Nós também estamos na área do alto. O que vai fazer, senhor morto? Não há tempo de fazer coisa alguma. Apenas esperar e rezar. O que vai fazer? Não há tempo de fazer. Não há tempo de fazer. O que está fazendo? Reprogramando. Vai fazer com que eles explodam dentro do complexo. Assim eles não destruirão o mundo. Saiam daqui enquanto podem. Os discos levantarão voo a qualquer momento. Pronto, isso dá jeito. Agora, como saímos? Por aqui. Peraí, por aqui. Tenho que fazer manualmente, não à força. Foi só a primeira onda. Haverá mais ataques. São os nossos aviões. Vamos ser mortos pela nossa própria gente. Isso mesmo. E quanto aguentaremos? Mais um ataque e acabou-se. Estão quase alcançando. Por onde? Por ali. Vamos! Corram! Fujam! Lançem todas as espaçonaves de guerra. Esperem! Esperem! O senhor recebeu um relatório da enfermaria do Kowalski. O médico disse que fez uma recuperação completa. Ótimo. Onde está o almirante? Ele quer saber. Ele está na cabine falando com um monstro de Vongora. Informa que o complexo alienígena foi destruído por seus próprios discos voadores. Eu duvido que lhe conte muito. Oh, não sei, senhor. Mas eu espero que lhe nunca diga a verdade. Isto é, quem iria acreditar? Muito bem, chefe. Prossiga. Sim, senhor. Muito bem, chefe! Obrigado.